Galera, bem-vindos ao quadro de notícias do canal Carros e Motos de Vitrine, e desta vez vamos falar sobre motos. A Yamaha apresentou a sua nova Naked MT-03 modelo 2021, e a mesma trará o mesmo motor que é utilizado na geração anterior, de 2 cilindros e 321 cilindradas, que rende até 42 cv e 3 kg de torque. A suspensão agora é do tipo invertida, dando mais esportividade e deixando o conjunto mais leve, além de garantir mais firmeza no guidão. Seu painel passa a ser 100% digital de LCD. A Yamaha redesenhou as carenagens ao redor do tanque, que o deixou mais largo, e também manteve o seu volume de 14 litros. A nova MT-03 recebeu novos faróis, totalmente em leve. Na sua parte superior, é formada por dois olhos fechados, que são complementados por um canhão na parte inferior, o que rendeu um aspecto bem mais futurista. Ainda não há informações de quando a MT-03 chegará ao Brasil, mas fontes dizem que ela ainda virá este ano. E aí galera, gostaram da nova Yamaha MT-03 2021? Eu estou ansioso para ver essa moto de perto, e vocês galera? Agora vamos falar de outra moto, que é o sonho de muita gente aqui no Brasil. Estou falando da nova Kawasaki Z900 2021. Pois a Kawasaki apresentou o novo modelo, e tem previsão de ser lançado no final de 2020. Ela ficou ainda mais competitiva, trazendo vários conjuntos de tecnologias, como sistema de controle de tração com três opções e quatro modos de pilotagem. Além do novo ABS com sistema modulado, ela traz agora um painel multifuncional com tela de LCD colorida, e com um sistema que adequa o brilho conforme a luz ambiente, além de contar com conectividade ao telefone. A nova Kawasaki Z900 2021 vem equipado com um moderno motor de quatro cilindros em linha e 948 cilindradas, e gera uma potência de 125 cavalos e 10 quilos de torque. Seu câmbio é de seis marchas e tem embreagem assistida e deslizante. Sua iluminação é toda em LED. E falando de preço, ela deve ficar entre os 45 e 48 mil reais. E a previsão é de ela chegar até o segundo semestre de 2020. Mas e aí galera, gostaram da nova Z900? Aproveita, deixa aquele like e se inscreve no canal. Valeu e até o próximo vídeo!